Não, 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 não Chefe Meu som tá tocando no seu carro Falou lá os culachos Várias vidas loucas tive que passar Minha mãe disse segue os meus passos E o futuro tá traçado Porque lá na frente ele vai te honrar Fico lembrando do meu passado Poucos do meu lado De raça no jogo eu vou fazer virar Deus é o meu guia eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho e me guardou nos seus abraços Vim no berço de ouro e nunca fui um revoltado Nunca pensei em porquê-me porque Deus tem me chamado Põe sua mãe pros seus dias correrem bem Levante as mãos pro alto Agradeça e diga amém Deus é o meu guia eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho e me guardou nos seus abraços Novin no berço de ouro e nunca fui um revoltado Nunca pensei em porquê-me porque Deus tem me chamado Põe sua mãe pros seus dias correrem bem Levante as mãos pro alto Levante as mãos pro alto Agradeça e diga amém Deus é o meu guia eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho e me guardou nos seus abraços Novin no berço de ouro e nunca fui um revoltado Nunca pensei em porquê-me porque Deus tem me chamado Põe sua mãe pros seus dias correrem bem Levante as mãos pro alto Agradeça e diga amém Deus é o meu guia eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho e me guardou nos seus abraços É que essa daqui vai para todos os moleque Que largou a bola pra virar um 5-7 Por causa de mulher pra teoria andar de honete Focar nessa jornada e largar de lado o estresse É que nessa vida nada vai me abalar No que pode acontecer ou no que pode rolar Deus é o meu guia eliminando todos os falsos Me pegou como seu filho e me guardou nos seus abraços